E eu era um papadá Volta da seita à tarde Depois que o sol se escondeu A boiada esforou Veja o que ia acontecer Repiquei o meu perante Mas nada disso valeu Veja o meu desespero Morreram meus companheiros Ali só estava ele Naquele exato momento Cair de joelhos no sol Pedia a nosso senhor Que me desse progresso De repente eu pude ouvir Os gritos de um boiadeiro E o repique de um perante Que estremecia o seu tempo inteiro Uma voz que me dizia Boiadeiro, aqui estou Não temas, meu amigo Vim atender o pedido Que fez a nossa senhora O menino boiadeiro Que não sei de onde veio Ele ficou o seu perante Que de amor Eu chorei